Música Fala meu povo galerístico, eu ia aqui porque eu tô coisando com o negócio aí, pra dar tudo certo, ok? 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 Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore, na página do Gore, no perfil do Gore, no jornal do Gore, e o repórter, o coisado, trazendo as informações do dia 18 de julho pra vocês, ligados nas nossas coisas sociais. É, ok? Ok. Hoje tem a alegria sertaneja, hoje é a quinta da viola, toda quinta-feira nós tocamos a quinta da viola, porque são músicas de viola, músicas coisadas, lindas, maravilhosas, pra você poder acompanhar e se divertir no nosso programa todas as tardes, a partir das 16 horas, das 16 às 18 horas, o melhor do modão sertanejo pra você, que sintoniza 87,9 FM na Cidade Sem Limites, ou acessa o nosso site, também pelos aplicativos, e participa pelo 1432068587, ok? 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 Hoje não tem nada de importante, não tem nada. É um negócio importante que eu falo, é coisa legal, coisa bacana, mas ninguém me ama, hoje ninguém me ama, tá certo? Falar rapidinho dos nossos apoiadores, nós temos o apoio cultural de ultra-arte, comunicação visual, não basta ser visto, tem que ser muito bem visto, Baurucel, a loja do Nelsinho sempre ligada em você, JD Peças e Serviços, a casa das vans de Bauru e região, e Herbamate Terence, ó, quase que eu esqueci, e Herbamate Terence, o Terence que tá todos os domingos a partir do meio-dia na 87 FM com o Mateando com Terence, o melhor lugar pra você comprar erbamate pro seu chimarrão e para o seu tereré, SOS Baterias Bauru, melhor lugar pra você comprar bateria pro seu carango, e você não paga nada mais, além da corrida e coisa, você só paga a bateria. O Vanderlei vai até você, leva a bateria, faz a troca, faz tudo, e você só paga o valor da bateria, ok? 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 E também, Aldo Pinturas e Pequenos Reparos em Soldas, e sempre que a gente fala do Aldo, a gente manda o alô pra Dona Xolange, ok? Dona Xolange, querida? Tamo junto. Bom, vamos lá. Hoje, dia 18 de julho, o ano é 2024, hoje, no calendário gregoriano, é o dia de número 199, e no calendário dos anos bissextos, é o dia de número 200, faltam 166 dias para o ano, se as vai irem horas, ok, 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 tá? Toda informação passada? Copiou, 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 Roger, 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 né? Beleza. Vamos lá. Então hoje é a Quinta da Viola, de 8 de julho, quinta-feira, né? Você quer ouvir uma música de Viola Raiz? Que agora, na Quinta da Viola, nós vamos tocar a Raiz de Cabo Rabo, do começo até no final do programa, tá certo? É. Só que a gente, se tiver momento country, que não dá pra coisar, mas mesmo assim, nós vamos caçar um country bem carnição, bem poerento pra colocar no programa, tá certo? Então, você já pode deixar aqui no comentário desse vídeo, a música, se você quer ouvir alguma, que nem ontem, a Neide Faria já pediu a música dela aqui. Eu não gostei da versão que eu escolhi, porque eu não ouvi ela toda, né? Eu ouvi e falei, é a Flores em Vida? Zezé de Camargo? Vai. Só que tinha um tower de MC Guimê pro meio do negócio, estragou a música, estragou. Aí eu não gostei, da próxima vez, eu já pus ela na lista negra. Da próxima vez que eu for tocar, eu vou tocar a Flores em Vida sem a participação desse Cebuzo aí, tá bom? Então, você quer ouvir alguma música? Já deixa aqui nos comentários, irmãos Rossetti. Você quer ouvir Zé da Barca e como que chamou outro cara lá? Do Desembarque de Boiada? Rez, quer ouvir esses caras aí? Então, manda a brasa, escreve aí no comentário. Quer ouvir o Tchon Coyoto? Quer ouvir o Durval Leite, o amigo dele? É, manda a brasa. Ô, Tchon Coyoto, você nunca gravou nada? Não tem nada gravado pra você pular, pra mandar lá pra nós tocar, filho? Um pontear de viola, uns gargarejos, nada? Mas não vai lá que não vai põe no programa, filho. É, demorou. Vamos lá, então. Quinta da Viola. Já deixa o seu, a música que você quer ouvir aqui no comentário que a gente vê, tá bom? Mas, ó, até umas... Um e meia, um e meia não, até meio dia e meia, uma hora por aí, eu consigo ver. Depois disso, jaz. Nem no programa, que eu não abro, não tenho costume de abrir o Facebook na hora do programa. Só se não for fazer uma live, mas não é o caso. Em 1841... O Brasil já começou errado, né? É, já começou errado. Em 1841, o Dom Pedro II é coroado em Imperador do Brasil com 15 anos. Aí vocês já reclamando, essa molecadinha aí, que canta funk, canta os negócios. Aí o Brasil tava na mão de um moleque de 15 anos. O que vocês já... Tudo bem, não era ele que mandava. Não era ele que coisava. Dá certeza que tinha as pessoas. Agora, se era ele que mandava também. Falar a verdade pra você, hein? O duro que não dava nem pra dar uns tapos no moleque desse daqui, né? Hoje não pode, gente. Eu não tô incitando a violência com a criança, mas... Vamos dizer que ele era birrento, coisado. Só porque era imperador. Dá uns cutucos nele e já é. Ninguém me ama. Em 1968, a Intel é criada. É criada? O que fala? Fundada em... Mountain View, na Califórnia. A Intel, o negócio de chip, essas coisas aí. Intel, Pentium. Não, Pentium, Intel... Não sei, eu não sei, eu não sei. Acessora para assuntos dos quais eu não sei a resposta, fala pra mim aí, tá? Intel. É Intel. É Intel. É Intel. Esquece o resto, esquece, esquece, esquece. Em 1966, a Nádia Komaneck se torna a primeira atleta dos Jogos Olímpicos da ginástica, uma ginasta, a ter 10 pontos perfeitos na ginástica, na Olimpíada dos Jogos que aconteceram em 1976, em Montreal, no Canadá. Tá bom? É Nádia Kom... Tá escrito Komanece. Eu não sei se é Komanece, Komaneck, ela não é nossa, né? Ela não é aqui, nós... Ela não joga o nosso time. Ela é dos outros caras. Em 1980, a TV Tupi, emissora, primeira emissora de TV latino-americana, a rede de TV aqui do Brasil, sai do ar definitivamente. Podia ter até hoje, né, a Tupi, né? É a Tupi que começou com a parada, hein? Tudo que tem hoje aí foi graças à Tupi, principalmente com essa outra emissora cebosa, a da bolinha. A da bolinha branca. É, a bolinha. A bolinha é cebosíssima, cebosíssima. Em 1992, o que tá escrito aqui? Ah, foi tirada a foto do Horribles Cacernetes. É um grupo de... Eu não sei se é dança, o que que é, vai. Tiraram a foto deles e foi a primeira foto postada na World Wild Web, tá? Ó, eu gosto de falar World Wild Web. Eu não sei o que significa, mas eu gosto de falar. World Wild Web. Tá? Eu ouvi... Eu gosto dessa frase quando o Optimus Prime fala nos Transformers, o primeiro filme. Não sei o quê. Como que você ficou sabendo dos meus óculos? World Wild Web. Não é bem que essa voz, assim, é mais coisadona. Guilherme Briggs tem um efeito ainda. O tiozinho lá. É um senhor. Sabia que é um senhor que faz a voz original? Pesa no tiozinho. Nada a ver. Nada a ver. Ah, parece assim. Ah, parece uma zarope. Mas a pesa numa voz. Claro que tem um efeito, tem tudo coisa, né? Mas então tirou a foto lá dos caras e foi a primeira foto postada na internética. Hoje, ó, temos aniversário aqui, mas... Eu não queria falar, mas eu vou falar, vai. Não, eu não vou falar, não. Ah, eu tenho que falar, porque hoje é dia internacional do cara. Tem que acabar falando do cara. Hoje é aniversário do Vin Diesel. O Vin Diesel tá online. Pelo menos até a hora que a gente tava fazendo esse vídeo, ele tava online. Só se ele foi pro Beleléu depois. A Baby do Brasil, anteriormente, outrora, denominada Baby Consuelo. Menino do Rio. Calor que provoca arrepio. Dragão tatuado no braço. Não sei o resto. Adoro verde. Que fundo verde. Tem um fundo verde aqui atrás. E quem mais aqui? Isso é do Brasil, né? E hoje seria... O Mandela já morreu, né? Já morreu já o Mandela? O Mandela tem uma parte boa, mas ele era ceboso. O Mandela era meio ceboso. Então, eu não sou muito fã do Mandela, hein? O Mandela é meio coisado. Mas tudo bem. É, o Mandela tem... É, tudo bem, vai. Todo mundo merece uma segunda chance. Ele teve, conseguiu coisar. Mas ele era meio carniça, hein? Era carnição. Então, num dia como hoje também... Aqui é Beleléu, tá? Eu falei os aniversários. Aniversário é quando a pessoa nasce. Eu vim disso, a Bíblia do Brasil e o Mandela. Mas o Mandela também já partiu. Já era, já era. Dá a linha na pipa, dá lugar pra outro e já era. Em 2006, foi para o Beleléu nosso querido Raul Cortez. Um dos maiores atores, artistas desse nosso Brasil, né? Ele nasceu no ano de 1932, mas foi para o Beleléu em 2006. Hoje, né? Dia que eu falei, tinha que falar do cara, porque é Dia Internacional do Nelson Mandela. No Brasil, dia do veterano de guerra, veteranos de guerra, não é um só não, os veteranos de guerra, e Dia Nacional do Trovador. Aí eu fui e falava, o que é trovador? Você sabe o que é trovador? Isso eu pesquisei, Neidoca, não precisa coisar aí, não. É o trovador. Trovador vem do verbo trobar, e é a pessoa que escreve poema e recita e coisa. E aqui, lá estava escrito, hein? Não são palavras minhas, eu apenas tirei da página da internética que falou pra mim. Todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é trovador, tá? Então, o trovador, ele escreve e recita, né? Mas nem sempre o poeta que escreve, recita. O trovador faz os dois, mas o poeta só faz a parte melhor, que é o poeta que é escrever, tem que ter a mente pra coisar. Trovar, acho que qualquer um, trovar. Acho que qualquer um não, porque o poeta, senão o poeta coisava, né? Então é isso, estamos por aqui, o nosso dia 18. Hoje eu escrevi com caneta vermelha. Talvez dá pra vocês verem. Caneta vermelha. Dia 18 de julho de 2024, faltam 166 dias pro ônibus, isso vai ir em horas. 199 dias hoje, hoje é o dia 199, é o dia 200, né? Ali e lá, vocês sabem o que tá pegando. O que é uma coisa mais interessante aqui? Eu acho triste, né? Da TV Tupi sair do ar definitivamente, no ano de 1980, no dia como... Ah, detalhe! Ela saiu do ar, num dia, número, no mesmo dia que ela entrou no ar. Porque ela entrou no ar, foi inaugurada no ano de 1950, no dia 18 de setembro. E ela saiu do ar no dia 18 de julho. 18 de julho? 18 de julho de 1980. 30 anos, ah! 50, 60, 70, 70, 70, 80. 30 anos, ela ficou no ar. Aí depois ela foi pro Beleleu. Mas é isso aí. E o moleque, né? Que começou a governar o Brasil, coisado, com 15 anos. Ninguém me ama. Por isso que... Sei lá, vai. Deixa quieto. Vamos ficar por aqui. O que eu tinha que falar mais? O que eu tinha que falar? Nada. É só pra você ouvir o nosso programa Alegria Sertanista. Siga nós nas coisas sociais. Deixar o like, deixar um comentário. E é isso daí. Hoje é quinta? Manhã é sexta. Manhã é sexta na meleca. Mas hoje na quinta-feira. Quinta-feira da Viola. Só modão. Eu já fiz uma lista aqui de 50 músicas pra tocar amanhã. Mas certeza que alguém também vai pedir um modão. Se pedir o modão, sendo o modão que cabe na nossa programação, você tá sossegado. Ok? 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 Fui!